Será que o lance hoje que você tem por avião é muito isso? Essas coisas de infância, mano? Acho que sim. Você é piloto, né? Não, ainda não. Ainda não? Não, eu dei uma... Ainda tá quase, pra mim já era piloto já, cara. Não, quando você vai dar um rolê, você desanima. O combustível, o AVGAS é muito caro. Você vai dar um rolê ali pra uma cidade ali... Mas por que você quer andar de jato? Não, não é jato não, o mundo motor... Pô, eu sei que você é ligado nos Boeing lá no sinistro, no... Não, eu gosto de... Eu gosto da Cirrus, né? Isso, você me mostrou um avião da Cirrus lá, que é um absurdo. Ah, eu inclusive tô no meu cenário, eu sou apaixonado pela Cirrus. Mas assim, cara, é muito caro, né? AVGAS e a manutenção, né? É uma coisa... Não vale a pena hoje... Sabe o que é que a galera que eu vejo fazendo? Cinco pessoas vai se unem e compra um aviãozinho desse. É, compra compartilhada. Compra compartilhada. É legal também, tem isso aí. Porque não é todo mundo que usa todo final de semana ou todo dia. Não, eu não tenho mais necessidade. Quando eu fazia show até teria, mas... Como eu tô dando um tempo pra cuidar dos meus filhos, eu... Eu queria ir fazer show... O bola é piloto, né? O bola é piloto, mas não tem mais PP. Não pilota mais. É, teve PP há 30 anos atrás. Mas, por exemplo, eu queria pegar um avião, esse monomotor, o cirrozinho, o SR22. Ah, vou fazer show em Patinga. Eu pegar, eu ir lá mesmo, eu mesmo desço, eu vou lá. Como se fosse um carro, desço. Entendeu? Eu levo três pessoas na minha equipe comigo. Tchuf, vou pra Rio Preto, vou pro Dente, vou pra, sabe? Uberlândia. E eu rio. Vou rapidinho, entendeu? Mas aí sai muito caro, né? Fazer isso. Não, até que se eu fizer arredondinho, se levando a equipe, é o mesmo preço do avião, da aviação comum. Na passagem? E ainda faço o meu horário, sim. Levando a galera comigo, sim. Se o avião cabe o quê? Mais três comigo? Mais três comigo, dá. Fecha a conta. Se eu for pegar uma ponte aérea com quatro passagens, fecha, bate... Ainda mais que ali em cima da hora vai pagar super caro na passagem. Então, bate, bate, bate igual. O problema do avião é que você precisa rodar com ele. Você não pode deixar ele parado. Não. Aí, pronto. Não é toda hora que você quer ficar olhando, né? Então, por isso que o compartilhado é legal. Entendi, entendi. Pô, o que eu ia falar de videogame com você que eu acabei esquecendo aqui? Eu ia falar um negócio tão legal do videogame. Ah, lembrei. Eu quero falar da realidade virtual. E aí? Eu tô nessa. Você viu o novo óculos da Apple aí? Ah, não sei se ele é... Eu não sei. Eu também tô pagando pra ver. Eu tenho no Facebook. E, sinceramente, eu tô pegando emprestado pra ver. Eu tenho o Meta Pro. Eu também. Não, você tem o Meta Pro ou não? Eu tenho o Meta Pro. Eu tenho o Quest 2. Não, eu tenho o Meta Pro, o preto. O preto. E aí, diferente? Nunca peguei ele. Ó, eu uso ele pra jogar e-racing. Adoro e-racing. Tô pirando. Vamos combinar qualquer dia no R2, no Flight Simulator. Tá ligado que vai sair expansão nova. Agora é pra fazer resgate. Ah, vai ter isso? Vai, cara. Agora vai ter as missãozinhas pra você fazer. Eu não sei se você viu agora na E3. Vai ter umas paradas muito maneiras. Por exemplo, vai ter de helicóptero pra tu fazer resgate, pra tu apagar incêndio. É, mas helicóptero é muito difícil. É, difícil. Mas de avião, não. Pra levar carga de um lugar pro outro. Ah, eles vão fazer tipo... É, vai ter várias missãozinhas. A gente pode fazer junto, hein? Vamos. E aí a gente leva o chat com os passageiros. O que eu queria era assim, pegar você, o Lito, sei lá, que eu sei que joga, fazer copiloto. Isso seria muito legal. Sabe qual é? Bota o óculos, você bota o óculos. E a gente fica fazendo... Porra, eu senti o copiloto num Airbus, porra. Legal. Ele ia trocar uma ideia. Como se fosse um podcast. Vai embora. Não, e faz ali o rolê. E faz o rolê. Porque o legal é fazer o rolê mesmo. Cara, eu estudo muito aviação pelo Flight Simulator. Eu conheci a aviação através do Flight Simulator. Aquele jogo é incrível. Eu não sabia nada. Aí, desde... Sabe desde quando eu jogo isso, cara? Vocês vão falar mentira. Desde 2000. Então, jogou o Flight Simulator 2000. 2000. Aí, foi pro X. Aí, o Flight Simulator ficou uma caralhada de tempo sem lançar nada. Aí, eu fui pro X-Plane. Lembra do X-Plane? Lembro, lembro. Esse daí era mais pró. Mais pró do que o Flight Simulator. Sim, era pró. Aí, eu fui evoluir muito no X-Plane. Por quê? Eu conheci um piloto. Falei assim, vem cá, o que é isso aqui no painel? Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Falei, ah, legal. HDG. O que é esse botão aqui? Por que liga isso aqui? E vem cá, tu tá naquela pilha... Razão de descida, razão de subida. Tu tá naquela pilha de usar o óculos e usar os HUD. Por exemplo, mandar fazer um negocinho aqui assim. Não. Pra ser os botão. Não. Tem uma galera que faz. Não, mas aí quando você usa o óculos, você fica cego, né? Mas aí que tá. Eu uso a mãozinha, com a mãozinha, eu consigo tocar no painel, fazer as paradas. Sim, sim. Aí, só quando eu vou pousar mesmo, que eu uso, por exemplo... Você tem o manche da Logitech? Não tenho. Maneiro. É isso que eu tô te falando, né? Tem o manche, tem as paradas... Eu tenho um da Logitech, eu tenho um da Logitech, assim. Aquele, com seis botões aqui, sabe qual é? Sim. Mas eu queria ter um que é o do Airbus, eu vi, acho que da Trantmaster, eu não comprei. É um da Airbus, velho. Caralho, esse é toque. Então, tem um da Logitech que é nesse nível, com lance, pedal e um manchizinho. Eu sei qual que é, Satique, Sakite. Eu me esqueci o nome, cara. É, Satique. Caixa azul lá, maneiraço, maneiraço. Aquele ali que eu uso. Aquele é maneiro. Pô, você é patrocinado do Logitech? Não, mas eu tenho esse contatinho, arranja pra tu. Arranja pra mim. Eu vou arranjar pra tu. Aí, Logitech, já chega aqui, ó. Carioca quer aquele mesmo kit que você mandou lá pra casa, que eu fico derrubando os aviões lá sem querer, hein. Não, isso aí... Ele vai pilotar junto comigo. Isso é vida. Mas o seu é com manche aqui? Com manche, filhão. Que vem com impulsão. Sei. É um Satique. Pedal. Joga de um lado pro outro. Eu sei, pedalzinho. Fazer o leme. É o leme, é o leme. E aqui, ó. Com aquele double. É o leme aqui, ó. Isso. E aqui é a aceleração com duas aletinhas. Sim, sim. O throttle. Muito top, velho. São duas caixas. Uma pedal e outra no negócio. Cara, aquilo ali mudou minha vida no Flight Simulator. Agora, faz o cursinho dele que é legal. Você começa, tipo, cabrar. Você sabe o que é cabrar? Picar. Então, você vai aprender ali. Perna base. Isso tudo tem no Flight Simulator. Porque eu vou no voo livre. Eu sempre vou no voo livre. Então, mas se você for pra aquele voo de instrução, você vai aprender o que que é perna base, perna do vento. Entendeu? Eu acho que eu comecei a fazer e não terminei. Não, mas se você fizer, é bem legal. Porque sabe o que é? E em português, a moça vai explicando. Esse nosso papo, ele começou porque realmente eu sou muito interessado em aviação. Eu tenho muita vontade. Aí eu tava com um lance de rotor. só que fica muito caro pra ser piloto de helicóptero. É, helicóptero é... Aí eu tô tentando mais pra base do Lito ali, entendeu? Pô, avião. Vem, vem pra asinha que é mais baratinha. É mais legal, entendeu? É. Aí eu tenho muita vontade de pegar a pilha de novo e querer fazer o curso, bicho. Eu te ajudo lá em Bragança. Tá, em São Paulo. Charlie Zero, é legal. É mesmo? É legal, você vai gostar. É isso aí. E faz tudo em casa. Aula em casa. É mesmo? É. Lógico, vai ter as aulas pessoais, mas... Dá pra fazer 85% do curso em casa. Interessantíssimo. Vamos voltar a conversar depois, hein? Vamos, eu te deixo na fita com o Cabralzinho lá. Pra fazer isso daí.